Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal de maquiagem, eu sou a Larissa Gama e no vídeo de hoje nós trouxemos pra vocês uma lista completa com os produtos indispensáveis pra você fazer uma make completa. Já deixa bastante like aqui embaixo se você gosta de vídeo assim, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Pra começar, eu quero explicar pra vocês que a nossa intenção é trazer nesse vídeo uma lista de produtos onde você consiga fazer uma maquiagem completa sem sentir falta de nada. Isso porque aqui no canal temos alguns vídeos com maquiagem utilizando tantos produtos, tipo oito produtos e tal mas na prática, na hora de você fazer a maquiagem, quando você já tem um nível mais elevado, digamos que você passou do iniciante na hora que você vai fazer na prática a maquiagem, você sente falta de determinados produtos. Então aqui nós já estamos pra vocês os produtos indispensáveis pra você fazer uma maquiagem completa sem sentir falta de nada, desde acessórios até todos os passos da preparação de pele e óculos. Então vamos começar com o primeiro passo que é a preparação de pele. Depois de você estar com o seu rosto lavadinho, não vamos entrar nessa parte da limpeza da pele a gente vem pra preparação em si que precisa ser com o primer. Esse primer pode ser apenas um primer que vai preparar a sua pele ou um primer com ação hidratante, como nós já mostramos em vídeos pra vocês aqui no canal. Vou estar deixando o vídeo específico linkado aqui nos cards pra vocês. O primer vai preparar a pele, auxiliar na fixação dos produtos e também na durabilidade da maquiagem e é o passo principal dessa preparação de pele. Continuando na preparação de pele, agora a gente vem pra cobertura. O segundo produto que nós vamos utilizar vai ser a base, que vai ser responsável por essa camuflagem por cobrir manchinhas e imperfeições na pele. A base é um produto indispensável pra uniformizar também o tom da pele pra quem tem manchas, quem tem olheiras, vai ajudar a disfarçar e adicionar essa cobertura. E aí nós já vamos para o próximo passo que é o corretivo, o terceiro produto dessa lista. O corretivo ele vem tanto com a ação iluminadora, dependendo do tom que você escolher, como também um adicional pra essa cobertura, pra áreas pontuais específicas que você desejar cobrir. O quarto produto vem pra selar toda a pele e é o pó. Vou indicar pra vocês nesse vídeo o pó compacto, porque é um pó, digamos que, universal. É um pó que todas as pessoas gostam, não é especificamente tipo pó solto, nem translúcido, nem banana. Vamos escolher o pó compacto, porque aí você consegue utilizar em todo o rosto. E ele é mais fácil de aplicar também e já adiciona também cobertura. Saindo da preparação de pele, agora vamos para os produtos complementares. O quinto produto dessa lista é o blush. O blush ele tem várias tonalidades, então você pode escolher um tom que fique melhor pro seu tipo de pele, pro seu tom de pele, que fique mais do seu agrado também. Não precisa necessariamente ser um blush rosa. Tem tons mais terrosos, tons de pêssego, que ficam muito bonitos também pra esfumar nessa região aqui das têmporas, dispensando o contorno. Então com o blush você consegue ficar com o efeito mais leve, mais natural e deixa o rosto mais coradinho também. Gente, só pra deixar claro pra vocês, não estou falando nesse vídeo nenhuma marca, nem valor de produtos, porque a intenção é realmente apresentar pra vocês esses produtos que são indispensáveis. A marca, o valor vai ficar de acordo com o que vocês preferirem, com os produtos que vocês mais gostarem, tá certo? Então vamos para o próximo passo, o sexto produtinho, que é o iluminador. O iluminador você vai aplicar nessa região aqui das têmporas, dá pra utilizar também no cantinho interno dos olhos. Ele ajuda a devolver o vício pra pele, você consegue aplicar pontualmente, inclusive dispensando o uso de pincel nesse passo. Você consegue vir aplicando com os dedos mesmo o iluminador. E finalizando a preparação da pele, o último produtinho é uma bruma fixadora. O acabamento da bruma vai de acordo com o que você gostar. Se você prefere uma bruma glow ou uma bruma mate, se você prefere também fixador de maquiagem, água termal, a intenção desse passo, desse sétimo produto, é justamente devolver a naturalidade pra pele, vai auxiliar com a fixação também da maquiagem e fazer com que os produtos, eles tenham maior aderência na pele, fique com um aspecto mais bonito, melhor. Sabe quando a gente aplica, né, a base, pó, tudo isso, todas essas camadas, e a pele fica com aquele aspecto seco, esturricado, você sente o produto na pele, não fica tão confortável. Quando você vem com a bruma, com esse fixador, depois esse passo de fixação, vai auxiliar nessa durabilidade e na naturalidade da pele também, fica com um aspecto mais leve e mais natural. Agora vamos para a região dos olhos, e o oitavo produto da nossa lista vai ser pra correção de sobrancelhas. Pra corrigir as sobrancelhas, nós temos vários produtos no mercado, tem gel, tem pomada, tem sombra, caneta, lápis. O que você escolher vai depender mesmo do seu gosto, do acabamento que você prefere, e dá afinidade mesmo com o produto, tem pessoas que tem mais facilidade com sombra, tem pessoas que tem mais facilidade com gel. No caso das sombras em específico, se você optar por aquelas paletinhas que já vem com um pincelzinho, aí já dispensa a aquisição de um pincel pra sobrancelhas. Já se você adquirir um gel, uma pomada, normalmente eles não vêm com um pincel. E aí você vai precisar comprar por fora esse acessório, que é o pincel pra sobrancelhas. Eu acho indispensável ter um pincel, seja no kitzinho, ou então você comprando por fora, porque facilita muito o delineado, né, o contorno da sobrancelha, principalmente pra quem é iniciante. Pra região dos olhos, o nono produto vai ser a sombra. E é interessante que seja uma paletinha com no mínimo 4 a 6 tons. Você pode optar por paletas que tenham variação, assim, tipo tons opacos, tons cintilantes. Aí você consegue produzir uma maquiagem, assim, mais clássica, como é que eu tô usando. Com tons opacos, um brilhozinho aqui no início, bem fácil de fazer. E de preferência com cores, né, que você goste, que você consiga combinar com vários looks de acordo com o seu estilo. Se você gosta mais de sombras coloridas, você opta por uma paleta, né, que tenha mais desses tons. Tem paletas que tem também tons variados, vem tanto tons mais opacos e verrosos, como também sombras coloridas. Então vai muito do seu gosto. E finalizando a região dos olhos, temos máscara de cílios. Máscara de cílios é, com certeza, um dos itens mais indispensáveis. A maioria das pessoas não utiliza muito sombra, mas sempre aplica máscara de cílios até no dia a dia, sem uma produção de maquiagem elaborada. Então a máscara de cílios vai depender também do efeito que você gosta. Tem máscara de cílios focada em volume, em alongamento, em definição. E aí você pode aplicar duas, três camadas de acordo com o efeito que você buscar. E finalizando a maquiagem, nós temos a região dos lábios, o produto para os lábios. O mais tradicional, o mais conhecido é o batom. Tem muitas pessoas que não utilizam nada de maquiagem no dia a dia, mas sempre sai com um batom líquido, um batom cremoso. Porém, hoje em dia está muito em alta aquele efeito mais natural, um lip tint, um gloss. Então você vai escolher o produto que você mais gostar do acabamento, que combine mais com o seu estilo de maquiagem também. Normalmente eu estou sempre com algum gloss, porque o meu lábio é mais ressecado. A cidade onde eu moro é mais quente, mas quando eu vou sair para alguma festa, alguma coisa, eu gosto de usar batom por conta da durabilidade. Então essa parte dos lábios vai depender muito do acabamento que você gosta e do seu estilo de maquiagem. E agora que finalizamos esses 11 produtos, que compõem todo o passo a passo da maquiagem, vou adicionar para vocês nessa listinha alguns acessórios que eu acho realmente indispensáveis, que você precisa ter para conseguir fazer essa make completa. O primeiro é uma esponjinha. Aí você pode escolher o formato que você preferir. Tem a gota, tem aqueles kits que vêm com várias esponjinhas, tem a chanfrada, tem a 360. A esponjinha é, na minha opinião, muito mais indispensável do que o pincel, por exemplo, para aplicar base. Porque com a esponjinha eu também consigo aplicar corretivo. E dependendo do formato da esponja, você consegue ainda aplicar pó compacto, pó solto. Então a esponja eu acho ela mais versátil. Depois da esponja que a gente consegue aplicar esses produtos cremosos, base e corretivo, a gente vem para a selagem da pele. Eu acho interessante usar um pincel, de preferência de pó, mas que não seja aquele muito grandão, que seja um tamanho mediano. Porque aí esse pincel você consegue usar para pó e também usar ele para blush. E aí como eu falei para vocês, o iluminador dá para aplicar com o dedo. Então o pincel para iluminador ele é dispensável. Caso você queira adquirir, pode ficar à vontade, mas não é um produto essencial. E fora isso de acessório essencial, além do pincelzinho que eu falei para vocês para a sobrancelha, que é bem específico, caso a paletinha não tenha e tudo mais, é indispensável ter um pincelzinho para esfumar. Principalmente com um formato mais cônico, porque aí você consegue encaixar ele direitinho no cantinho externo dos olhos e fazer um esfumado bem básico, clássico. Ou também consegue construir um esfumado com mais cores. Se você optar por um pincel muito pequenininho, pode ficar difícil de esfumar. E se for muito grande também, então escolhe um tamanho cônico intermediário, que aí você consegue esfumar bem mais fácil, principalmente se tiver cerdas naturais. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou desse kit, quais produtos você tem, quais produtos você ainda não tem. Comenta também qual o próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Não esquece de deixar bastante like se você gostou. Se inscreve também se ainda não for inscrito e compartilha com as suas amigas que gostam de dicas de maquiagem. Nos segue lá no nosso Instagram, que é arroba amiga sua make. Um beijo e até mais.